Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do Decreto Estadual 46.534, 2009, Regimento Disciplinar Penitenciário do Rio Grande do Sul, serão solucionados pelo titular da Superintendência dos Serviços Penitenciários, ouvido o Corregedor-Geral. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 42 Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento serão solucionados pelo titular da Superintendência dos Serviços Penitenciários, ouvido o Corregedor-Geral.